Meu amigo Zé Cantor, bom ano novo, meu irmão. Obrigado, rapaz, sempre pelo carinho, pela atenção que você tem para com a gente. O do ano de 2019 foi um ano de muitas transformações, do solteirão e para o Zé Cantor, mas continuou sendo, né, antes era mais sorrozeiro, agora o mais sorrozeiro. O Zé Cantor, que é meu amigo, meu irmão, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Rosana TV. Bom ano novo! Muito obrigado, bom ano novo para você também, para todos que estão nos assistindo agora. É sempre uma satisfação recebê-lo, né, você está sempre presente com a gente, inclusive agora há pouco eu estive com o seu amigo ali no ônibus, já sabe quem é, né? Artêmio? Artêmio. Sabe quem foi em Artêmio Piril, que eu lembrasse? Aí os não esqueçam da Cardão e Peças e da Três Construções. Diga a ele que Cardão e Peças está na nossa mente, no nosso coração, não tem como esquecer. Zé, tem a música Ranchinho, que é sucesso do nosso Rosano e Mossoró, da 93FM. Rosano na TV, você sabe quando você está aqui na região, se não vier, você sente falta. Isso é a palavra dele, viu, palavra dele. E eu fico muito feliz, espero que em 2020 a gente possa se encontrar cada vez mais. Mas existe alguma pitadinha que a gente possa adiantar para o pessoal que está em casa aí, para 2020 ainda? Se Deus quiser, Raíl, essa terceira edição da Farra do Zé... Além de se encontrar mais, né? É, além de se encontrar mais vezes, a terceira edição da Farra do Zé está vindo aí, a gente já está com o repertório todo preparado. E logo, logo a gente vai começar, dá início às gravações da terceira edição da Farra do Zé. E outras novidades também que virão, né? Novo CD, novo repertório, não pode parar. Bom demais, então sempre é bom encontrar você, sentir essa energia bacana que você transmite, não só para mim, mas para quem está em casa nesse momento, sentado no sofá, até mesmo dançando, igual um pinto no lixo. Curtindo a berça, porque o nosso Forra do Zé está no ar. Aqui direto de Tibau, é o verão do Forra do Zé na TV. Mulher de lado, chegou! Bora, bebê, vai! Tá namorando, vai ficar de fora! Morada nova, minha terra tá na área! Tá namorando, vai ficar... E eu? E eu vou virotar! Parará, papá! Sem ninguém pra atrapalhar! Parará, papá! Eu vou virotar! E se quiser me acompanhar! Parará, eu vou virotar! E se quiser me acompanhar! Parará, papá! E Campuí, Ceará tá na área! Júnior Parambu! Gavetú, Júnior Parambu! Prá, pá, pá, bebê, bebê, tchê! Pueiro, pereiro, pereiro! O povo gostém do Piseiro, vai! Pueiro, pereiro, pereiro! O povo gostém do Piseiro, Poeira levantando, Espe persistenter! Bora, patrica! Não pensa perante! Hoje, ele tá no ar. O coração! Moçanão! Cheio! linguat guessing. Sou entretenimento! E o forró pra ser bom tem que ser Vá botar, vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Paredão tocando e nós mudando pra gerar Forró pra ser bom tem que ser no interior Vá botar, vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Paredão tocando e nós mudando pra torar Oeiro, oeiro, o povo gosta é do... vai, vai, chama, chama O povo gosta é do bochecha Oeiro, oeiro, o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito, desmonteiro Oeiro, oeiro, o povo gosta é do piseiro Oeiro, oeiro, o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito, desmonteiro 95 é firme, tá na área Transmitindo ao vivo 93 também, alô, Raios, o Carlos Alô, Vague, ele de CD E o forró pra ser bom tem que ser no interior Jorge da Morro, o mágico Maribor, prê, rasga, ei O forró pra ser bom tem que ser no interior A ponta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Paredão tocando e nós mudando pra geral Oeiro, 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 o povo gosta é do piseiro Oeiro, oeiro, o povo gosta é do piseiro Oeiro, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito, respeito Oeiro, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito, desmonteiro E a vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar Celula não sai na mão e o copo na boca Vaqueiro, capa louca, vai escolher Juntou na grande, não me pôr Tchititinho, dão de puxurrar E adivinha quem ganhou? Por alvinha, me escuta, sai lá Desse imprensa de moto aqui no meu cavalo E vamo ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope E monta logo, vai, 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 vai De peste, tap, pedido, no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope Guardão péssimo, senhor Despertindo o alemão, segura Futebol perto, Salon Silva, Maca, Letú E a vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar Celula não sai da mão, copo na boca Vaqueiro, capa, lara, caticeira, tá aqui, ó E não me importa, gente, chama, era ganhada Puxa, puxa E eu não vinha, me escuta, sai lá Desse imprensa de moto aqui no meu cavalo E vamo ali Eu vou tá logo, vai, vou tá logo, vai Vai quicando, rebolando no galope Do papai Ó tá logo, vai, ó tá logo, vai Vai quicando, rebolando no galope Ó pra te, dá pra te La, 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 lai Vai rebolando no galope Ó tá logo, vai Ó tá logo, vai Ó vai quicando, rebolando no galope Do papai Para meu prefeito Nildinho, Naldinho Prefeito Naldinho daí, hein? Eita, prefeito de Ferenc Márcio Velho Clouse Era a peca do sumir Eu bebo o vinho, só braço Sante Ferencente do Brilhês Menina Gata Diz Eu era o Brilhão, cidade goxia Malara, piscina, tomava, achando Andava de carro importado Outra de marca pro fume do bom Então com esse vaquejado Comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora elas corram comigo Querendo arrastar a rabeta Não deu razão Calma, menina Que, 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 que o vaqueiro Quando ela encosta a rabeta Eu disse calma, menina Tenha calma, vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, menina Tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, menina Tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta A rabeta no chão Valtertec e geradores Futebol Pets Bora Silva Ló Bora Pim Moraes Oi, bom preu Eu era o Brilhão, cidade goxia Calma, calma, vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, menina Tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Eu disse que, 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 que Calma, menina Que, que o maestro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, menina Calma, menina Tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, menina Eu era o Brilhão E se tiver mais outras Além dessa vida Eu quero que em todas Você esteja aqui Eu sei que vou te amar Em todas essas vidas Sempre que precisar Eu vou estar aqui Seja em um dia ruim Ou numa noite fria Eu quero você pra sempre Pertinho de mim Vai Chega E vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você Não quero mais ficar E vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você Não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Júnior Parambu Clébora e São Miguel Alô São Miguel Obrigado pela presença Por isso que tu vem É Júnior Parambu E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras Além dessa vida Eu quero que em todas Você esteja aqui Eu sei que vou te amar Em todas essas vidas Sempre que precisar Eu vou estar aqui Seja em um dia ruim Ou numa noite fria Eu quero você Vai agarrar! Vai agarrar! Chega! Vem... Vem... Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Eu mesmo vi o sombras! Menina Gata Dins, K.R.U. Rona Gatins, bandido do Brasil Fio Traçado! Quem tá de boa, joga a mão no céu, aí É só Quero ver Para pra checar Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato Bora, Vaguely, você lê! Diretamente, Krendé, juntamente com ele Détil! Show! Rússia, Ceará! Também tá aqui Show! Me perdoar não quer dizer que eu vou voltar Me superar não quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade Quero ver! Esse timbal é diferente Sem abraço Morada nova também tá aí, ó Vira! Essa É só Oi e tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só Ir na cima A terra do juniviano Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só Oi e tchau Vem comigo É só Ir na guerra Sem abraço nem beijo De um ex-casal Sem contato corporal Eu vou falar a verdade Mas vou falar sem malícia Eu vou falar a verdade Mas vou falar sem malícia Quem corra atrás De quem não presta É a polícia Quem corra atrás De quem não presta Quem corra atrás De quem não presta É a polícia Quem corra atrás Moda na pegada Guarda o PS, hein, Moçoró Fique respeitando Chega Doutor, resolve, cara Olha a galera perguntando o que é que eu separei Separado como se eu nunca me judei Galera perguntando o que é que eu separei E separado como se eu nunca Eu vou falar a verdade Mas vou falar sem balícia Eu vou falar a verdade Mas vou falar sem balícia Quem corra atrás e quem não presta Chega Chega Quem corra atrás e quem não presta É a polícia Quem corra atrás e quem não presta É a polícia Quem corra atrás e quem não presta Alô Filipe Corofino, vem pra cá Sérgio já cantou Vinho sobrás, eu bebo vinho sobrás Eu quero mais Olha a galera perguntando Por que é que eu separei Separado como Bora, paiaca Galera, paiaca, tá aí, viu, Edson? Separado como Se eu nunca A gema na mão Tem uma loque, né? Tem uma loque, paiaca Essa luta, a gema na mão Eu vou falar a verdade Mas vamos lá 93FM tá com nós Também aqui ao vivo Quem corra atrás de quem não presta Quem corra atrás de quem não presta Quem corra atrás de quem não presta É a polícia Quem corra atrás de quem não presta O David Lima Tá presente Chega, chega Alô, David Vianney Também tá presente com nós Levanta a poeira, Timão Uh! Chega! Chega! Alô, Chiquinho do Boi Tá solteiro! Galera do Monte É o momento É do momento Chiquinho do Boi, olha Fale, aga! Chega! Uh! Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convidar a menina Pra quicar o rabeto Chega o fim de semana Eu vou ligar meu Bora, liberado, Júnior Diga, ei! Eu digo, preste atenção Não vinha do que eu vou dizer Me preste Bora, raios, caro Porra, zona 93 Ô, Kika, Kika, Kika Vai com o bobo do chão Com a mão no paredão O Kika, Kika, Kika Vai com o bolo do chão O Kika, Kika, Kika Com a mão no paredão O Kika, Kika, Kika Com a mão no paredão O Kika, Kika, Kika Vai com o bolo do chão O Kika, Kika, Kika Vai, Zé, Zé Vai, Damianzinho Anderson Gasboa Despedida na mão Rorada de Jardim do Brasil Futebol Pets Nesse você pode confiar Bora, Silvio, vai lá Bora, Pim Moraes Alguém até geradores Vai que chega o fim de semana Eu vou ligar O Kika, Kika, Kika Vai que chega o fim de semana Pra que caro rabetão Vai que convida as meninas Pra que caro rabetão Preste atenção no ouvindo O que eu vou dizer E preste atenção no ouvindo O que eu vou falar O Kika, Kika, Kika Vai com o bolo Vai, Zé, Zé, Zé Vai, Zé Antes que Kika, Kika, Kika Vai com o bolo do chão O Kika, Kika, Kika Com o vinho, vinho No chão, vai no chão, vai no chão Eu digo Kika, Kika, Kika Vai com o bolo do chão O Kika, Kika, Kika Com a mão no paredão Gustavo Senão O apaixonado do sucesso É Gustavo Senão Sela O nome dele é Vague Elite CTS Dica ele dê pra todo o Brasil Gravou? Um, dois Quem gostou faz um barulho Com o Zé Cantor E te vá Aê Quem tá de boa Joga a mão no céu E vem com o Zé Cantor Aê Bailação 5 da manhã Ainda não dormi nada Pensando em sua beleza Eu louco vou ficar Vai sonhar meu castigo Sua amor é meu alívio Se você não for minha Eu não viverei mais Não sou seu namorado Mas tô apaixonado Ele não te ama Dá pra ver o seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Resolvi vida clara Quero ser seu namorado Cortar sempre ao seu lado Esse foi o motivo Pra essa hora te ligar Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir De mais Você não vai Essa plateia é nota mil Viu Anderson Márcio Beniglos Que te faz fazer coisa Assim funciona Tira o pé do Jão Jão Vai Cezé Cantor Tá bom demais Tá bom demais Vem Vem O nome dele é Júnior Parambu Tá de boa Tá de boa Pra clavão do São Miguel Doutor Acácio Pra lá na menino Tchau Eu disse carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Eu digo carro pancadão Vem Carro pancadão Carro pancadão Olha eu botei quatro rodão Suspensão A A A O LVD GPS pra radar Muntei banco de cor E uma menina pra animar E a mulher da 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 Eu daqui pei meu carro Pra galera enlouquecer Vai Danielzinho Eu daqui pei meu carro Pra galera enlouquecer Carro pancadão Ei Carro pancadão Vai Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Ei Carro pancadão Ei Carro pancadão Ei Se o carro tá pancadão Levaram o Patrick É o do Pesa Verdão de Fortaleza Patrick agora Cearense E Rio Grandece Tem um pouquinho de amor Dele por aqui Do lado e do coração Carro pancadão Ei